Amechas frescas ou secas? Será que tem diferença? Todas as duas funcionam, ajudam o intestino a funcionar? Amecha seca, ela possui diversos benefícios para a saúde. Ela ajuda no alívio da prisão de ventre, provavelmente isso você já sabe, já deve ter até usado para essa finalidade. Mas o que mais essa frutinha faz no nosso organismo? Você quer aprender a usar essa fruta versátil, poderosa, a favor da sua saúde? Vem comigo até o final do vídeo. Eu vou pensar se eu coloco uma receitinha lá no final, tá? Então me acompanhe aí, vou decidir até lá. Uma vantagem de consumir frutas em passas é a concentração de nutrientes, também de doçura, né? Nesse caso, nós podemos consumir pequenas porções que vai garantir os benefícios. A ameixa seca, ela é rica em fibra. Essas fibras, na verdade, são fibras solúveis, como a pectina, e também tem fibras insolúveis. Que é a celulose, a hemicelulose, que vão ajudar na absorção de água no trato digestivo, formando um bolo fecal mais volumoso. E isso ajuda a regular a função intestinal, aliviar a prisão de ventre, diminuir os riscos de hemorroida. Além de possuir o Zorbitol, que é um laxante natural que facilita a eliminação das fezes. Então ela realmente ajuda na função intestinal. A ameixa seca, ela possui vários nutrientes com efeito antioxidante, que vai reduzir o risco de doenças cardiovasculares, como infarto, infarto do miocárdio, artériosclerose. A rotina, que é uma vitamina do complexo B e a vitamina C, são responsáveis por manter os vasos sanguíneos saudáveis. Já a vitamina K, vai prevenir a calcificação das artérias. E a pectina, vai diminuir a absorção de gorduras vindas dos alimentos. Tudo de bom isso, né? Além disso, alguns estudos mostram que comer uma ameixa seca por dia, ajuda no controle da pressão arterial. Uma ameixazinha só. É difícil comer uma só, né? A ação também é dos flavonoides, polifenóis, que tem um efeito antiinflamatório e antioxidante. A pectina, ela também reduz o colesterol, responsável pela formação de placas de gordura nas artérias, que causaria a artériosclerose. Então, ela vai prevenir isso. E com isso, vai proteger a vida de infarto, de insuficiência cardíaca, de derrame cerebral. As fibras, vê que tá muito em cima das fibras, né? A pectina e também as fibras insolúveis. E os orbitol, eles vão diminuir a absorção de glicose também dos alimentos, controlando os níveis de açúcar no sangue e melhorando também a resposta das células à insulina. E essas fibras, elas vão aumentar a sensação de saciedade também e reduzindo o apetite, ajudando no controle do apetite. Isso vai contribuir também com o emagrecimento. Os polifenóis, eles também colaboram com a perda de peso. Eles ajudam a reduzir a formação de tecido gorduroso. E o que é bom, você não precisa mais do que duas frutinhas secas pra ter esses benefícios pro seu emagrecimento. A ameja seca, ela é fonte de boro também. Você sabe o que é boro? Boro é um mineral que controla a função renal e também ajuda no aumento da testosterona. Então, ela ajuda, ela é fonte de boro, ela é fonte de cálcio, ela é fonte de vitamina K e possui efeitos na formação e na manutenção das células ósseas. Então, ela vai agir também na prevenção e no tratamento da osteoporose. Alguns estudos mostram que a ameixa seca, ela reduz o risco de osteoporose em mulheres na menopausa. É quando os hormônios caem e vai interferir na absorção do cálcio. Sendo, então, aconselhado comer pelo menos uma ameixa seca por dia pra obter esse benefício. Gente, é muito pouquinho, né? Muito pouquinho. Dá pra comer mais, né? Pra adoçar aí algum prato pela manhã. E os polifenóis, eles também possuem, lógico, a ação antioxidante, anti-inflamatória. E com isso, ele vai reduzir os danos que acontecem dos radicais livres na membrana das células ou até mesmo no interior das células, prevenindo o câncer. Alguns estudos mostram que a ameixa seca, ela aumenta e melhora a flora intestinal também. Outro efeito que vai falar a favor do funcionamento intestinal. Assim, ela vai reduzir também o risco de câncer a nível intestinal. Os antioxidantes e polifenóis, eles combatem os radicais livres que causam danos às células dos pulmões também, principalmente em fumantes. Além disso, os polifenóis, eles vão melhorar a saúde dos pulmões e vai ajudar a reduzir os riscos de efizema, de doença pulmonar, de obstrução crônica e também até mesmo do câncer do pulmão. A ameixa seca, ela é rica em ferro também. Com isso, ela vai prevenir a anemia. Ela também é excelente desintoxicante. Ela tem um efeito, no caso as fibras solúveis, vai ter um efeito incrível na remoção até mesmo de metais pesados, como chumbo, mercúrio e outros metais aí que ficam impregnando as nossas células, principalmente as células do sistema nervoso, causando problemas sérios de saúde. Bom, com todos esses benefícios da ameixa seca, a gente fica pensando, mas e a ameixa fresca? Não teria os mesmos benefícios? Olha, ela tem também essas mesmas composições. Porém, quando ela é desidratada, ela vai concentrar esses nutrientes. E com isso, o nosso corpo vai obter os benefícios comendo uma porção menor. Isso também é uma coisa favorável. Gostou do vídeo? Deixe seu like. Eu acho que eu vou deixar uma receitinha aqui logo abaixo. Então, presta atenção. Obrigada por assistir este vídeo. Nestes mais de 30 anos trabalhando com saúde, eu descobri muitas coisas importantes para você viver com mais qualidade de vida. Se você gostou deste vídeo, assista este vídeo à minha direita, que eu preparei com muito carinho para você. Eu te vejo no próximo vídeo.